Olá hoje a resposta é para Raquel uma escrita que mandou uma foto no e-mail ela pedia como fazer esse ponto é um ponto muito bonito é trabalhoso e pode ser feito de várias maneiras aqui eu tenho a frontura então vou chamar a frontura para cima se não tem a frontura depois eu mostro como fazer com um instrumento ou uma agulha de tricô grossa ou um cabo de vassoura ou uma régua algum instrumento que dê a largura do ponto como eu tenho a frontura vou chamar um degrau para cima então ela ficou com um degrau aqui onde eu vou enroscar o fio o fio está solto começo da esquerda para direita enrolo nesses postezinhos da frontura o fio vou na agulha que está na máquina teço um ponto venho no próximo postezinho passo na agulha faço o ponto e assim eu vou fazendo pontos espichados bem espichados com lã grossa é melhor o trabalho o resultado eu acho que fica melhor com lã fina vários fios enrosca muito o fio e você perde a noção de onde é o ponto mesmo então eu prefiro fazer com um fio único em uma espessura mais grossa cheguei no final coloco para o carro de novo esse fio seguro a frontura um pouquinho para cima só para dar uma folga e eu conseguir tirar os o fio das dos toquinhos aqui desço mais um degrau da frontura e puxo no pente aliás esse trabalho precisa de um pente quando está sendo feito aqui enroscou na frontura então acerto para que todos esses pontos espichados tenham o mesmo comprimento feito isso transportador de dois ou transportador de quatro se tiver dois transportadores de quatro fica melhor como eu não tenho só tenho um vou usar o transportador de dois pequeno solto quatro pontos aqui na lateral não tem problema porque ele não vai correr ele é bem grandão levo outros dois como se eu estivesse fazendo uma trança e mais dois se quiser tirar o pente fica bom para não ter problema de correr o ponto caso você esteja trabalhando com linha porque a linha ela corre mais fácil do que a lã tenho aqui quatro pontos que foram feitos e tirados pego os dois primeiros os dois primeiros coloco nessas agulhas da esquerda pego os outros dois que desmanchou pego os outros dois e coloco nessas agulhas então eu fiz uma trança trago essas para cima para não escorrerem não acabar perdendo a trança ali solto os próximos quatro pontos o ponto espichado está aqui o ponto espichado está aqui levo os dois mais dois venho com os dois primeiros pontos para a esquerda e depois esses outros que sobraram chamo para cima o ponto espichado dispenso quatro vamos abrir as agulhas que facilita o trabalho levo dois mais dois mais dois e coloco os últimos que estavam soltos nesse processo se estivesse trabalhando com fio industrial por exemplo eu teria dificuldade em achar qual é o ponto porque os fios ficam entremeados e soltos fica difícil achar então lã única fica melhor solto quatro levo dois e retorno aqueles que estavam soltos Vamos lá. Se não quiser fazer com o transportador de dois e tenha dois transportadores de três, também ficaria uma trança um pouquinho menor, mas também seria possível de fazer. Vou pra esquerda, tecendo uma carreira. Tiro com linha de outra cor. O trabalho estava nesse sentido. Viro... E recoloco os pontos pra máquina. E recoloco os pontos pra máquina. Faço uma carreira. Tiro em linha de outra cor. O trabalho estava nesse sentido. Viro e coloco pontos pra máquina. Quem tem a régua garter bar é só virar com a régua. Quem não tem, tira com linha de outra cor, que também é uma possibilidade. Ou tira em agulha de tricô. Eu já mostrei num vídeo bem antigo. Outras maneiras de fazer esse virar do avesso pro direito. Cada um escolhe uma maneira mais fácil pra si e é um trabalho que pode ser feito em qualquer tipo de máquina. Quando eu não tenho a frontura e quero colocar os pontos compridos, posso usar um instrumento como essa agulha de tricô. Essa é uma agulha de tricô bem grossa. Caso não tenha um instrumento assim, pode ser uma régua. Uma régua pequenininha, que tenha os dois lados retos, né? Não esse instrumento, mas uma régua fininha. E você enrola da mesma forma. Segurando com uma mão a régua, a outra mão o fio. Passa em volta da régua e na agulha que está na máquina. Passa em volta do cabo também, do cabo de vassoura ou do rolinho e passa na agulha. Segurando, depois de um tempo, você larga o fio e vai tecer. Porque aqui na máquina nós temos o ponto da blusa em si ou da peça e mais aquele que foi enroscado. Teço, pra ele ficar firme. Solto essa parte. E vou começar novamente, pra ele não ficar muito preso. E se eu tenho um rolinho ou uma agulha pequena, também vou soltando de tempos em tempos. E começo novamente, porque eu vou chegar com pontos espichados até o final. Seguro com a mão esquerda esse instrumento. Passo nele e passo na agulha em cima. Passo em volta dele e passo na agulha em cima. Passo em volta dele e passo na agulha em cima. Passo em volta dele e passo na agulha em cima. Vou tecer o ponto, porque aqui eu tenho o ponto da agulha e esse que foi enrolado. Faço o ponto pra firmar, pra ele não escapar. E posso tirar essa agulha de tricô à mão. Então, começo novamente pra chegar aqui no fundo. Enrosco na agulha. E vou torcendo o ponto ali em cima. Fazendo dessa forma, você pode escolher a largura do ponto pela espessura desse instrumento que é usado. Se for um cabo de vassoura, por exemplo, um pedacinho de cabo de vassoura, ele é mais grosso que essa agulha. Se for um cano, um ferro, alguma coisa assim. Só que precisa ser liso, pra que o ponto consiga sair sem enroscar. Terminei, volto o fio pra máquina e refaço esse ponto que está aqui. Esses dois viram um. E não dá pra perder nenhum. E esse último também. Assim, tiro essa agulha de tricô à mão. Coloco o fio no carro. Pego o pente que está sendo usado embaixo e puxo. Assim, estica o ponto, ele fica bem comprido. Acerto, porque às vezes alguns pontos ficam maiores, outros menores. Acerto todos eles e faço a trança de novo. Vamos tentar aqui com um transportador de três. fazer tranças menores. E daí, não tem o problema de soltar o ponto, o perigo de perder pontos também, né? Deixando as agulhas abertas, facilita qualquer trabalho. Faço a trança, tiro os três primeiros, deito o transportador, pego os próximos e coloco naquela posição. Ele vai ficar menor o desenho do que foi feito embaixo, mas também é possível fazer. E o detalhe é que essa trança com o transportador de três não prejudica a máquina em espécie alguma. Porque os pontos estão bem compridos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aqui o nosso trabalho com pontos espichados na frontura, o comprimento dele deu dois centímetros. Esse outro feito na agulha de tricô, usando a agulha de tricô número 10, é uma agulha bem grossa, mas existem mais grossas do que essa, inclusive. Aqui deu um centímetro e meio de comprimento, o ponto espichado. Então, se você escolhe fazer ele mais comprido, um instrumento mais largo. Um ponto mais curtinho, pode ser um instrumento mais estreito também. E os pontos transportados do direito pro avesso formam esse trabalho aqui, parecendo tricô à mão. Quanto mais carreiras avesso direito, mais distante um furado do outro. O detalhe desse ponto aqui, é que ele precisa, primeiro, cuidado ao fazer. Porque anel, dedo, brinco, tudo enrosca nisso daqui. A agulha da máquina enrosca, então, é preciso tomar cuidado. Também, pra que trabalho vai ser feito? Na foto que a Raquel mandou, aparentemente era num bolso, a parte de cima do bolso, uma carreira desse furado e também um acabamento frontal. Não sei se fica bom um acabamento frontal assim, porque ele é mole, ele é simples, ele não era duplo. Então, precisa-se tomar cuidado pra quando, onde vai ser usado esse desenho aqui, esse trabalho, essa técnica aqui. Ok? Mas é fácil de fazer. É manual, é demorado, pode ser feito transportando do avesso pro direito ou dando distância entre um desenho e outro em carreiras lisas. Também é o possível. Quando é transportado o avesso direito, você precisa cuidar quem fica para o lado direito. Porque o ponto em si, espichado, precisa ter sempre a mesma aparência, sempre feito no mesmo lado. Você não pode fazer uma carreira num lado e, na próxima carreira de furo de pontos compridos, fazê-la na outra. Porque o avesso dele não é igual ao direito. Mas, de modo geral, o ponto fica lindíssimo. Precisa ser vaporizado pra ele ter esse comprimento, porque senão ele fica... A aparência dele é de um ponto enrugado, não se nota muito o trabalho. E aqui, como ele é trabalhoso, é preciso que ele apareça pra valorizar o trabalho que foi feito. Espero ter respondido, então, a Raquel. E quem gosta de pontos assim, com feitos manualmente, que queira trabalhar dessa forma, também é uma maneira bem... É fácil, porque não depende de muitos instrumentos. É uma técnica fácil, mas é uma técnica demorada. Ela é bastante elaborada, se for passar do avesso pro direito, do avesso pro direito, do avesso pro direito, todas as carreiras. Mas, esse ponto é uma trança com pontos espichados. Nós já fizemos, inclusive, trabalhos com essa técnica e fica muito bom. Essa, então, é a nossa ideia pra hoje. Bom trabalho! Bom trabalho! Bom trabalho!